Música Agricultores familiares podem participar da chamada pública para a compra de mais de 3.500 toneladas de alimentos por meio da modalidade compra institucional do programa de aquisição de alimentos. O edital vai ser divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Companhia Nacional de Abastecimento. Vão ser investidos cerca de 9 milhões de reais para atender famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. A compra dos alimentos vai repor os estoques da Conab. Entre os produtos que serão comprados estão arroz, farinha de trigo, macarrão, feijão e açúcar. De Brasília, Luana Karen.